Vamos tomar nossa xícara de café com uma dose de fé e a palavra de hoje é gratidão. Sabe quando a gente tem grato ao Senhor, quando a gente confia no Senhor e vê as coisas acontecerem, a gente fica ósseo, a gente tá até sem palavras pra agradecer. Sim, bora pra palavra de hoje. A gratidão é a moeda luminosa com a qual se resgata os verdadeiros valores da vida. Quando somos gratos, sabe, nós temos o coração cheio de gratidão. As coisas nem acontecem, você nem sabe, você diz hoje como pode, sabe? Deus conhece nosso coração quando nós somos gratos, entendeu? Então louvado e agradecido ao nome do Senhor, louvo e agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Hoje minha palavra é gratidão ao Senhor, né? Nesses últimos dias não foram fáceis, mas o Senhor esteve ali dando-me suporte, orientação e eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e irá fazer, né? Esses dias eu gravei o Café com a Fé, não fui aqui de Venturosa, fui lá em Estrela, mas Paulo e Glória de Senhor já estou aqui em Venturosa, né? A partir de hoje estou de volta ao meu cantinho junto com vocês. O Salmo 136 diz bem assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom e como Ele é bom, gente. Deus é maravilhoso, né? Porque a sua dignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses porque a sua dignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores porque a sua dignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas porque a sua dignidade dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida nos seus, nos mínimos detalhes. Basta você crer e confiar. Apenas descanse no Senhor e seja grato mesmo antes de acontecer. Dá para entender? Espera acontecer algo, receber algo para ser grato, não. Seja grato mesmo antes de acontecer, seja grato, né? Eu estava esperando algumas respostas no Senhor e eu só agradeci o Senhor. Descansei e o Senhor veio e fez. Então louvado e agradecido é o nome do Senhor porque é maravilhoso, servir um Deus, sabe, que é ali fiel a nós, mesmo a gente sendo fiéis. O Senhor continua sendo fiéis a cada um de nós, né? Então, que você possa entender, confiar, sabe? Nunca desanimar. Sempre acreditar porque o Senhor está no controle de todas as coisas, tá? Que Ele chegue no coração, deseja tudo que há de melhor, que o Espírito Santo faça presente no teu lar, no teu trabalho, na tua família. Por onde você passar, o Senhor é contigo. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos de volta. A palavra glória é do Senhor. Beijo.